Tropinha, mande seus vídeos, seus highlights lá no meu Instagram, o link tá na descrição, e se inscreve no meu canal de lives, o link também tá aí na descrição junto com o do Instagram, beleza? Tamo junto, fui! E aí, finaliza, 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 finaliza o pegador dele, vou dar um cover daqui mano, ninguém não, team rush, team rush, é muito burro, esse nego no pé, a up aqui fixa, lança no meu, fixa, pega já up, lança no meu, vou pegar, não tá com spec, não vou pegar up não, tô, Manda aí pra mim na... Caralho, que capa da desgraça, cadê nesse cara, velho? Vem aqui pro seu madruga, coca da zileira Que capa da desgraça, cadê naquele cara? É a B4 lá Porra, peguei dois kills já aqui, velho Relaxa, fica aí, fica aí que eu tô com o infinito aqui mano Tô com você, tô com você, fixa Calma aí, fixa, papelão Porra, tenho bala, porra, vou meter, mas não sei se é um gobelão, fixa Ainda tenho 89 bala de adapta Fixa, tem uma pedra ali, fixa A pedra de baixo lá, marcada, ó Tá avançando, avançando em escola ele Tá avançando em escola lá, ó Deutaram, troca? Não, pegou em escola Avança em escola, vai, 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 vai Não, tá safe Derrupei lá em cima lá Não, tá safe Vou estourar a mina dos cara, pra Derrupei lá em cima, marcada, marcada Calma, calma Cuidado pro lança desse filha da mãe, daí Ó Ó, quebra o dinheiro preto, quebra o dinheiro preto Quebrar Caralho, minha Alpen Desgranhei essa doida Mano, tem cara celeiro, hein, troca O squad celeiro e o squad dessa casa de dois andares aí, mano Se deitar nessa mansão de novo, avisa Ó o cara de Alpen me mirando, filho É nóis, hein, mano, é nóis Só bora A safe, mano Safe é nossa, safe é nossa, hein, ó Safe é nossa Vai fechar aqui pra direitinho aqui, ó Do lado de fora onde o fixa tá Já pega esse quarto aí, negão Tô aqui, ó, tá vendo onde eu tô aqui, ó É uma boa, hein O problema é lança, velho O general tá de lança Deitei um Deitei dois Bugou Bugou, nossa, pai Desgraça, velho Deu beioto Deu beioto Deu beioto Oxi, tá saindo tacando um lança Coisa boa, troca Papo, tamo junto Mano, eu tô muito papo com essa desgraça, doido Aí, negão Ó, tu viu a diferença da call onde vai fechar, tá ligado? Pra dali que é dali, meu pivete Destrói Tropa, a call é croy Pra saber aquele negócio lá da roda de defesa que a gente combinou aí Pega lá e a gente montou, ela atirou, Luísa Esse é esse tá, esse é esse Tem 40 aqui, fixa Já tô, eu vou subir lá em cima Tô fazendo isso já Tô fazendo isso já Tô com a colete, fixa Tá com a colete, fixa? Sem colete É isso, coisa boa Gostou da call, fixa? Vou tomar essa call aqui, né, Bruno? Pra dar pra jogar, rapaz Passar o rato nessa call Calzinha boa aqui pra rotacionar, rapaz Vai lá o dizinho aqui Tem um, tem um spray aí, meu amigo Opa Tinho, eu te trocando com a SS Coito aí, cara, bem embora, bora Vai logo, mano, vai logo Puxa logo lá por cima Vocês estão parados aí fazendo o quê? Dando cover pra você, ó, seu madruga Desgraçado, tá de sacanagem Tá bom, olha lá, tropa Tá com a cover pro vagabundo Vagabundo reclamo ainda Que cover de quê, rapaz? Vambora Salve, Duda Brigadão pela força com uma DM Não, tem como dar moral pra doido não, família Tá suave Três Dois É meu ouvido, hein, igual Ó o Noblus Sai fora, rapaz Tem pra ter que ver esse sacão aí, filha Tem que ver eu, cara Volta a live do Noblus Tô vendo, tô vendo, tô vendo Pegou o muro, pegou o muro Pegou o muro, pega o muro, pega o muro Pega o muro, pega o muro O cara tá morto, mano Contou histórias Tá sozinho esse cara aí, louco Pega o muro, pega o muro Pega o muro, pega o muro Só um oil drop, só um oil drop Oil drop tudo de cima, só um Eu tô cuidando dos caras de baixo Alguém cuida de onde a gente já vê Fixa, mais lança, fixa Fixa, mais lança Pode jogar o muro, pode jogar o muro E algo que eu faria Vou pegar o muro, vou pegar o muro Fixa, na árvore Tá na árvore já Voltei, vô NW Sem fé nossa, em tropa Boa call, filho NW, o cara vai avançar, mano Tá me avançando já? Finalizei Finalizei Cadê o outro, já? Na árvore Tem dois Tá nós na árvore aqui Tá pra baixo aqui Já vi na árvore lá Saiu, saiu lá, hein Tá puxando, tá puxando Vai cuidar aí, fixa Tô marcando aqui, filho Vem, vem, vem Deixa eles marcar aí, mano É menos um aí, né, mano Finalizou não, pô Finalizou não, aqui Não contou Tá bem que embaixo de mim aqui, já Embaixo de mim Fui trabalho em um É isso, já era, boa Cara embaixo, cara embaixo, SW SW Quebrando gelo Quebriu o gelo Nossa, que nem renderiza pra mim, pai Tá de lança essa desgraça Já foi embaixo, já foi embaixo Já foi embaixo, God Tá de lança ele Tá de lança ele Tá de lança ele Mano, comigo, comigo, comigo Mano, 121, fixa Tem melhor o que fazer, filho Olhando esse cara de baixo Os cara avançou por aqui, pai Os cara vai pegar a antena fixa Vi dois só Vi dois por enquanto Gastei uma bala Gastei uma bala do meu lance Tá lá no gelo verde Caralho Escote inteiro comigo, trampa Avançando pelos dois lados, filho Relaxa, negão Só segura Avançaram no negão É a Moco, pai Não sei o que fazer É a VK Sabia Porra Nossa, esse cara que eu tinha 9 bala de lança 9, fixa Quando... quando... quando é assim Eu peguei tudo lá do céu Foi esse cara de baixo, pai Eu vi isso, pai É o que eu tinha dito Cuida das posição, mano Era onde eu tava cuidando, pai Deu a calma do cara de baixo Calma, mano Era pra ter cuidado das posições Góia era nossa Eu também, viado Eu fiz Por isso que eu olhei a esquerda Eu falei, porra Já era, B4, boia Tem que cuidar das posições Já era Não, mas a calma foi boa, viu, fixa Fixa já sabia onde ia fechar e tudo, trampa Jogou nice, jogou nice Góia era nossa Seu Madruga se matou, trampa E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Suave? Suave, pô Porra, esbagaçou Entrou logo no XCN da série A lá Qual foi? Foi meu irmão, pô Eu tava... eu tava... Ó, ó, ó Abaixa a minha live aí, filho de rapariga Beleza, beleza E aí, qual foi? Você descobriu a... Você descobriu... A senha da sala? Como é que foi? Fala pra mim Eu testei um monte de... De... De senha, pô Aí... Meu irmão disse 412, 12, eu entrei Aí eu... Fui lá e mandei pra tu me adicionar, velho Mas como é que tu entrou na sala, miserável? Não, eu peguei o... O ID da sala Eu tava olhando pro live Eu tava olhando pro live Aí eu peguei o ID da sala Coloquei lá Aí eu fiquei testando um monte de senha Aí meu... Meu irmão disse 412, 12 Aí eu coloquei 12, 12? Hã? E era... E era a senha... E era a senha aí tu acertou e entrou lá? Uhum Aí eu mandei lá uma mensagem lá Rapaz, esbagaçou, hein, pivete Mas é isso aí então, moleque Parabéns aí Por ter descobrido a senha da sala com o seu irmão aí, mano Tamo junto E... Queria tá te mandando uns presentes aí da loja aí Tu quer escolher algum presente pra mim te mandar aí? Eu quero um... Um coleguinho Oi Oi Olha, rapaz, é tudo codiguinho Codiguinho Mano, fala o seguinte Os codiguinho que tá tendo... Deixa eu ver aqui qual que é os codiguinho que tá tendo, mano Deixa eu abrir aqui Tá tendo um... Codiguinho da incubadora, tá ligado? Do Dino Angelical Do Dino Angelical Da roupa Jazz Só que o da barba acabou, tá ligado? Que a barba... O codiguinho da barba veio faz tempo, entendeu, mano? Ah E aí, tu quer... Tu quer que eu mande algum codiguinho, ó? Tu quer algum presente da loja Se você quiser escolher alguma coisa da loja aí eu te mando também, tá ligado? O... Codiguinho do... Do... Aham Então fechou, meu cria Só um minutinho já, já te mando já, beleza? Vamos aí, tropa Pegar o codiguinho do Dino Angelical aqui pra mandar pra ele Codiguinho do Dino Cartãozinho aqui atrás, ó Deixa eu tampar o codiguinho aqui pra não vazar Ó, codiguinho Escrever aqui pra ele aqui, tropa Tropia Ave Maria, doido Deixa eu tampar a tela aqui, né, tropa? Pra vocês não roubarem o codiguinho dele, coitado E aí, meu parceiro? Já é Aí tu sabe resgatar tudo certinho lá? Então fechou, meu parceirinho E... Deixa eu te falar, qual que é o seu nome, mano? Que esse é o louco aí, não dá pra chamar não Fala aí pra mim Everton? Aham E tu é da onde, Everton? Tu tem um sotaque diferenciado? Da onde que tu é? Sou de Pernambuco Pernambucã Aí sim, meu parceiro Mas quem é de Pernambuco é a Pernambucã, não é? Aham E Itilambuco? Como que é? Sai fora, doido Eu vi tu falando com a mulher lá do mesmo jeito Sai fora, doido Vi tu falando com a mulher lá do mesmo jeito É nóis então, meu parceiro Mas ó O pessoal aqui tá desconfiando se você é fã mesmo ou não Então manda o gemidão do Nombruzeiro aí pra nós aí Eita Então é nóis, hein Everton Manda um abração aí pro seu irmão Firmeza, meu parceiro Tá bom É nóis, meu querido Fica com Deus, valeu Vou deixar você adicionado qualquer dia Nós joga juntos também, demorou? Tá bom Valeu, valeu, meu querido Abração, fica com Deus, mano Molequinho da hora, né tropa Mandei um código lá pra ele já, ó Ó Já não vou mais usar o código Já rasguei Jogar fora, tropa É isso Tamo junto Última partida, mano Entreguei a posição lá, mano Então bora consertar essas paradas aí Acho que vai ser a X-Clock De clock, de clock Ó o giro, giro pra clock Deitei um, negão Tá finalizando aí? Sem visão do junto, sem visão do junto Aí é né que... Aqui é só A render só do giro, não vai adiantar em nada Gelo, gelo, gelo Ah É foda, morreu pra escola, fi Que você falou da escola 10 vezes, velho Eu morri, eu morri Eu morri observando o outro lado, mano Falou da escola 10 vezes Eu fui ter lá o negro, o negro não tava nem cuidando da escola Eu fui chamar meu drop, parça Falei, vou chamar meu drop embaixo Deitei um Deitei um lá Pô, já foi, já foi Abriu a quatro, mas tem outro mundo Decapa, derruguei um lá Finalizando Finalizando Alguém aqui dá Cuida de escola, nego Escola, nego Agora escola é teu, nego Escola não é seio Deixa eles trocar Rasque esse cara aí, pai Não, não vai ficar marcando eles Olha escola, pai Escola é teu, nego Olha escola saiu, nego Escola vai sair Rapaz, Pedro também Salve, salve, salve Desculpa Já, pai É bom você recuar, já É bom você recuar, já Tá avançando eles Escola vai recuar Escola tá avançando também, já Legal, pega arma de rush, pai Só segura os cara Ele tá subindo direto pra cima, Japa Direto, direto Vem Japa, a granada é nossa Boa, os cara pegou Harry Potter Os cara pegou Harry Potter É safe aí dentro, pelo menos? Vou segurar B4 da equipa aí É Já tá apagado Já desceu, já fixa? Desceu, desceu O B4 vai pegar uma posição melhor, cara Eita miséria Tão agressivo Tão agressivo Tão agressivo Tá embaixo da casa aí já, hein Só cuida, rapaz Todo mundo no mesmo andar e poucas ideias É bom cuidar um no segundo, pai É bom cuidar um no segundo Dead God lá embaixo Tem uma árvore Lembra que ele tá de lança Meia 3 em 1 marquei Matou os cara tudo da Harry Potter, filho Granadinha lá, eles vão querer lutear, filho Não tem, não tem Aí, aí Sai daí, velho Tá como lançar agora, hein Tá tudo debaixo da casa, debaixo da casa já tem Aí, aí, mano O foda negativa lá, mano Os cara dando bala Aí, nego, não são? Como deu pra poupar Tá boa, o JN foi de ralo É bom descer, hein, mano É bom descer Eu desci já Seguei os cara da Harry Potter Vou descer, filho Com o kit É bom cês indo ler esses cara aí logo, filho Embaixo já, hein, mano Cuidado no muro Cuidado no muro No muro só tem que pular, filho Mano, tem que fazer gelo pra frente e olhar pras costas, filho Ah, tem cara aqui na frente, filho Ah, tem cara na... Tem cara no skipinho Dois no skipinho Aí a... Comigo Oxi Colocaram um gelo, me trancaram, pai Vem cá, pai Já era, filho Fiquei trancado, pai Ainda peguei um aqui, filho Ai, o cara jogou um gelo nas minhas costas, tropa Cê viu isso aí, família Meu parceiro Fizeram kills, cara Ah, não Cês da risada, né, tropa Cês da risada, né Falta... Falta dois casão aí, hein Vão bater aí, tropa 280k de like Quero ver quem vai ser os dois humildes aí, mano Brasília, tem cara Um squad Não Peguei Tem rampão nesse drop aí, hein Peguei Não é que deixa rampão pra trás, não Vem a WM Vem a WM Vem a WM Aí, filho Pistola de coletivo E... Pô, alguém se do... Pô, alguém se do... Pô, alguém se do... E aquele lá de trás lá E aquele lá de trás lá Duas vezes o nego apareceu na minha frente Duas vezes acertei a cabeça do nego E ia acertar o cara Duas vezes Duas vezes Duas vezes E aí E aí E aí E aí Falou que era o mobile e não dá pra... E aí Chamou de MVP, hein, tô Pô Ando eu aqui Pô, mas... E acho que... Ih, já passado daqui Já o acho Valeu, tropa Brigado aí De trás da pedra De trás da pedra Lança aqui, lança aqui, não, bro Lança aqui, não, bro Só o drop aí Bora, 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 bora Passa ali Vem, vem, vem Vem, vem Tão puxando já pelo fundo lá O drone marca um pelo fundo Lá pela cara de cima lá Não, é dois spawns lá Já, pô Pega, pega, pega Bora Não, eu tô de lá essa feira Só bora, pô Só bora Só bora Matira rápido Entra, entra Essa lora, miserável Galera, explodiram o nosso, tropa Já chegamos, chega O cara não vem, o cara não vem É o bem na pedra É o bem na pedra É o bem na pedra já Lança Lança não, é flash Muita bala lá em cima Finalizando Dei muito dano lá em cima, pai E o da pedra? Tá em pé o da pedra? Deitei, deitei, deitei Deitei o da pedra Deitei o outro Granada lá Nas costas, nas costas Nas costas Nas costas tem Na madeira, nas costas Aham Tem um no gelo Estourando o gelo, estourando o gelo Estourando o gelo Já era É isso Tomei a costa Tomei a costa Tomei a costa Tem cara nas costas Mano Tô de lance Tô vindo te salvar Relaxa Tô salvando Tô salvando Tem squad direita Tô marcando eles Vindo a missão impulsiva aqui Fio Fio Derrubei ele pra avançar na frente Eu derrubei tudo Tô com você Tem squad nessa casa Da direita aqui Cadê? Cadê? Vamo explodir esses caras aqui Vamo explodir Matei Matei tudo aqui Tem squad nessa casa Da direita aí Pega gelo aqui 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 Pega gelo Pega gelo Pega gelo Aqui eu matei tudo Aqui eu matei tudo Só vem Bora é nossa hein Empuramos mano Negativa avançando aqui na árvore Negativa na árvore Tá avançando Finalizei já lá E do nobru E do nobru Tô árvore Tem que colocar gelo pra mim Calma não tem como avançar aí não A menina tá do lado Estoura o gelo dos caras Estoura o gelo dos caras Estoura o gelo dos caras Só tem só os da esquerda só Dá cover Dá cover Vai 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 Amassa japa Derrubei o marcado Derrubei o marcado Derrubei o marcado Jogou muito Tô rilando Tem pistola japa Tem rapaz Tem da Tomei de grosa Boa boa E é isso japa Vai estourar o gelo Vou colocar outro Calma Boa é isso Tem que estourar o gelo das costas agora japa Tô dentro Tô aqui no pernil Jogou muito japa Boa moleque Vai ter que avançar no pernil Vai ter que avançar no pernil Tô avançando Tô avançando Positivo é nosso 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 Tiro A na negativa Marcado Boa japa Boa japa Ah o gelo está correndo Não está Tinta bala Tinta bala Só tinha pistola Tô safe Tô safe dentro de Lumber Mill Dentro de Lumber Mill Do lado de vocês Vai cair Lobo Lobo matou Matou Lobo Lombro Amassou Tem mais cara Tem mais cara E esses cara aí Tá negativazinho ali Deitei 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 Colocou gelo Finalizei Deitei Mais dois Mais dois negão Amassa aí negão Hummm Onde eu to aqui Onde eu to Eu to safe Chegar não Os caras da negativa Me deixou Já era pai Eu deitei uns 10 de lança ali Fácil filho Boa Jogou muito fixa Os cara vai trocar pai Corre agora Já era Boa Na moral joguei demais Jogamos muito Jogamos muito pai Cê é louco mano É louco É louco Só dei tapa na cara dos bichos Maravilh Maravilh